Essa é a modelo Daiane Tomazone e o conteúdo dela na Fanfever tá em promoção por apenas R$19,90. Corre em fanfever.com barra Daiane Tomazone e veja tudo que ela não posta aqui, hein? Didi, eu quero saber do priquito dela que tá vendendo. Tem dois assuntos que a gente ia esquecer de falar. Tem aquela história, a história louca. Exato, vamos falar primeiro do priquito. Que isso é maravilhoso. Como é que é? Dá pra levar agora pra casa? Você industrializou a sua pepeca. Gente, eu sempre pensei assim, nossa, sabe aquela coisa que a vida é corrida? Eu falei, nossa, eu queria tanto ter um clone. Porque assim, às vezes não dá pra você dar pra todo mundo. Aí eu simplifiquei, fui lá e fiz simplesmente um clone da minha pepeca. Você clonei um molde. Igual a Oveia Dolly. Então agora eu tenho um molde da minha pepeca a pedido de muitos, assim. Ai, nossa, eu queria tanto ter o gostinho de ser ela aqui, de... Sim, sim. Sabe? A sensação. Então, aconteceu. Agora tem aí a réplica da minha pepeca original. A gente fez assim, tacou o gesso, o cimento nela mesmo e fez ali o molde dela. E ficou igualzinha. Ficou. Se colocar uma do lado da outra, assim, dá pra ver que é a mesma pepeca. Ah, bem... é... greludinha. Ah, é autêntica. Então é a única. Isso. Muitos caras gostam ali do negócio mais grandinho. Aí eles elogiaram os que compraram, falaram... Tipo, se eu compro o molde e falo, nossa, a minha veio errado, veio muito greludo. Aí você fala assim, não, é certo. A minha é assim mesmo. É desse jeito. Ah, tá. É, muitos gostam que eles gostam ali de treinar o oral. É uma coisa, assim, que inclusive muitos compraram por conta disso, pra treinar o oral. Você tá brincando. Porque eu falo muito pra quem me acompanha, que a maioria dos caras não sabem fazer oral. Aí quando eu lancei a réplica da minha pepeca, eu falei, aproveitem e treino o oral na minha pepeca. Aí lá eu fiz um vídeo mostrando como faz oral. Com a réplica da minha pepeca. Então você chupou a sua própria pepeca. Eu nunca imaginei na vida que eu chuparia a minha própria pepeca. Cara, é verdade. Nunca imaginei, assim. É um sonho realizado. Que eu já tentei, assim, sabe, fazer uma coisa assim, mas não deu certo. É que nem um homem. Todo homem tem uma altoqueta. Vocês já conseguiram? Eu já conheci um cara que conseguiu. Aí se conseguisse chupava. Todo homem. Porra, óbvio. Se conseguisse chupava. Não vai, não vai. Imagina eu chegar, abrir a porta aqui e tá um zinho. Mas quando o cara é bem magrinho, assim, ele dá... Eu já conheci um cara que deu. Tá. O cara do Circo de Soler, né? Aí ele consegue. É. Ele era bem elástico. Ela é bem delicada. Faça. Fala quanto que tá vendendo a pepeca. Ah, é? Gente, tá, assim, uns 300 e pouco. É bem exclusivo, assim, sabe? Porque ela é bem feita. É bem material. Foi, sim. Até os detalhes todos, assim, da pepeca tem lá. É bem... E aí é um tubo? Como é que é? É um tubo, é lavável. Tipo assim, não estraga fácil. Você usando ali da forma adequada. Ah, gozou. Pode... Muitos perguntavam. Pode gozar dentro? Pode gozar dentro? Não precisa, gente. Eu nem sei quantos filhos que eu já tenho. Tá gostado que eu não devo ter levado aí nessas pepecas. Tá. E onde que eles compram? No teu... No seu site? Tem o link na minha bio, tá? Pra comprar a famosa pepeca, gente. Mas é aquilo. É o que o povo mais tá gostando dela. Por ser greludinha, é que eles estão aprendendo a fazer oral. Junto ao meu vídeo, tá? Estão aprendendo a fazer o oralzinho aí nas pepecas. E o legal que ele vai aprender sem decepcionar ninguém, né? Isso. Não vai ter uma menina falando, ó, tá ruim, hein? Puta, sequei. Já terminou. Eu deixei um vídeo ali prontinho ensinando como que eu gosto. Ainda mais quando a menina tem um grelhinho ali mais exposto. Tá lá, tudo prontinho. É só que tem o QR Code, onde tem também uns vídeos, tá? Pra quem compra, ganha uns videozinhos lá. É só colocar o celular no QR Code que vem aí na embalagem. Tem tudo. É só o molde do cu tá pra sair ou não? Já me pediram. Já me pediram, mas assim... Eu acho que eu preciso dar um tempo pra ele. Eu acho que até meia distância, assim, sabe? Se tiver o molde do cu do Didi, eu vou comer todo dia esse molde. Eu não vou mais trabalhar. Eu vou botar aqui, ó. Eu vou botar numa caixa de som. Ele entrou! 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 Vocês são os panacas. É. Todo lugar é lugar... Não importa onde a gente está. Uhul! Todo lugar é lugar... Não importa onde a gente está. Todo lugar é lugar... Não importa onde a gente está. ãmem! Obrigado.